Ó, o Eros mandou aqui, André, algumas pessoas acreditam que a reserva de petróleo que fica no litoral do Amapá e de outros estados é a solução para o próximo governo. E tirar o Brasil do buraco, porque em 2027 a reserva de petróleo do Brasil vai cair pela metade. Qual é a sua opinião? Cara, a reserva de petróleo do Brasil cair pela metade ou não, cara, vai influenciar bem pouco, na verdade, na economia do nosso país, né? Porque o Brasil, ele é alto o suficiente em petróleo, já falei isso um milhão de vezes, né? Tem diversos canais mostrando isso, mas o Brasil é alto o suficiente em petróleo, mas ele é alto o suficiente em petróleo pesado, né? Nós não temos uma alta o suficiente no petróleo leve, aquele que é o petróleo bom para ser feito combustíveis, né? Então a gente tem uma alta o suficiente em petróleo pesado. Ah, André, vai cair pela metade a produção de petróleo do Brasil e tal. Vai cair metade a produção de petróleo pesado, que é um petróleo extremamente barato e é um petróleo extremamente barato, cara. Vale mais a pena, às vezes, tu comprar esse petróleo de outros países do que realmente deixar ele aqui e ter usinas superfaturadas dentro do Brasil fazendo tudo isso, né? Então, tipo, eu particularmente não vejo que vai influenciar tanto assim dentro da economia do Brasil, tá ligado? Porque nós vamos ter que continuar importando petróleo para fazer combustível. Ah, André, mas e se pegar o petróleo ali, um petróleo super barato, um petróleo leve, que dá para fazer combustível, isso não seria bom para o Brasil? Isso seria lindo, belo e moral. Mas o grande problema é, será que nós vamos colocar como aquela... Lembra da Abreu e Lima? Vocês lembram da Abreu e Lima? Né? Abreu e Lima, refinaria, né? Refinaria. Vocês lembram da refinaria da Abreu e Lima? Deixa eu botar aqui rapidão para vocês, deixa eu ver se a gente acha isso aqui, ó. Vocês lembram dessa refinaria? Refinaria Abreu e Lima tem histórico de corrupção em sua construção, né? A instalação teve obras paralisadas em 2015 por causa da Lava Jato. Cara, ela já custou acho que 5 ou 6 vezes mais do que o valor inicial dela. Não lembro, era para ter custado 8 bilhões e custou 48, 58 ou 68, alguma coisa do tipo. Então, tipo assim, de que adianta a gente pegar, a gente pegar, botar a Petrobras para explorar um petróleo barato, num petróleo bom e trazer para dentro do Brasil para pegar uma refinaria que vai custar 5, 6, 7, 8, 10 vezes mais do que era para ter custado para refinar um petróleo bom, mas que vai demorar 10, 20, 30, 40, 50 anos para fazer isso. Então, não é mais interessante daqui a pouco a Petrobras, daqui a pouco, fazer toda uma varredura lá, fazer localizar os poços de petróleo. Nós abrirmos o mercado para outras empresas fazerem essa exploração, até mesmo o mapeamento disso, e nós cobrarmos royalties ou alguma coisa desse petróleo. E aí sim a gente usar esse petróleo para subsidiar uma gasolina mais barata do Brasil. Eu não sei, cara. Eu acho que deve ter maneiras muito mais fáceis, maneiras muito mais interessantes. Particularmente deixando a politicagem, deixando políticos, não pessoas técnicas decidirem isso, deixar pessoas que escrevem livros de comunismo decidirem economia, deixar pessoas que não entendem nada de petróleo decidirem sobre petróleo. Não tem como isso dar certo, cara. Me desculpe, mas eu não tenho esperança. Nossa, foi achada a maior bacia de petróleo do planeta Terra no território do Brasil. É, a Venezuela também tem. A Venezuela tem os maiores poços de petróleo do mundo. E aí? Você está entendendo? Então não adianta. Se ficar na mão do Estado, o único que se vai vir na mão do Estado, eu tenho certeza que isso não vai influenciar na nossa vida de maneira nenhuma. Porque se o bananense está acostumado a pagar 6,20 da gasolina, por que o preço vai cair? Eu tenho certeza que isso não vai funcionar. Não vai ser fácil. Obrigado.